Ah, não, Luque! Oi, garim, eu sou o Titista Toquinho. Hoje nós vamos fazer algo que muda de cor e água. Nós vamos fazer o cor e o copo com água e papel. Então vamos começar a nossa experiência. Primeiro vamos colocar os copos. Eu já peguei. Já pegou um? Vamos colocar um cheio de água. E um vazio. E acabou. Vamos ter que usar o... Pinho. Tem um aqui. E se acabar essa? Já acabou. Acabou a água. E agora? E agora vamos colocar os corantes. Vamos colocar esse aqui que você já colocou um pouquinho. Tá bom. Agora escolhe outra cor aí. Pega o marronzinho. Marronzinho. Vamos ver um pouquinho. Aqui o marron. Marron. Coloca o marron aqui. E agora escolhe outra cor. Amarelo. Amarelo. Não, não. Aqui. Aqui. É o marronzinho. Tá bom. É amarelo ou é laranja? Eu acho que é laranja. Esse marronzinho. Agora aqui vai ser qual? Roxo? Sim. Tá bom. E agora o vermelho. Agora o vermelho. Vermelho aqui. Sim. Sim. E os vazios. Os vazios vão ficar vazios. Vermelho. Agora o último. Qual vai ser o último? A última cor. Verde. Pronto. Tá bom. E agora? Agora? Sabe o que a gente vai fazer agora? Sim. Vamos pegar o papel toalha. Colocar um aqui, outro aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali. Aí as águas vão passando de um copo para o outro e vai mudando de cor. Será que vai dar certo? Sim. Será que vai ficar legal? Calma. Tu faz fazer isso. Daí, agora já tá pronto aqui, ó. Isso. Já tá pronto. Já pegamos os papéis. Agora vamos dobrar assim e vamos colocar de um copo para o outro. E olha lá, Tuquinho. Já tá passando. Vai passar, hein. Temos que ser rápido agora. Vem, Tuquinho. Ajuda aqui, papai. Pega um copo assim, ó. Copo não, papel. Isso. Agora bota o papel daqui, ó. Do copo vazio para o copo cheio. Vou encostar mais um pouquinho aqui, ó. Do marrom para o copo vazio. Agora do copo vazio para o amarelo. Pega outro aí, outro papel. Isso. Dobra. Não aqui, ó. Do copo vazio. Do copo vazio. Isso, pro amarelo. Do copo vazio. E isso aqui ó, vai botar aí logo, então colocamos aqui para o rosto e para o vazio. E o rosto está subindo, o rosto está subindo rapidão ó, agora vamos colocar um do vazio para o rosto. E olha, está subindo. Está subindo? Está subindo, o rosto está subindo, agora para o vermelho. Agora para o vazio, o vermelho para o vazio, agora o último é o verde, o vazio para o verde. Agora temos que esperar, aqui está passando o azul, o azul está quase chegando no copo vazio, o copo vazio vai passar para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e vai tudo mudar de cor. E aí Toquinho, está passando algum aí? Está o azul. O azul está começando a passar, demora um pouquinho, demora um pouquinho, o amarelo também, o amarelo e aí Toquinho foi umazena? O Leción foi trazendo KP�s. O León quer, cont parabéns, a última vez. Um, não temos 58 anos. A gente tá bebeando Cala aí, Luque, não bebe não, Luque Essa é a nossa experiência, Luque Pode beber, não Não bebe ainda Mamãe, você conhece a Gopinada de Corpo? You can do this, do I do da do da Luque queria beber o azul, Toquinho Quase que bebeu, né O azul tá começando a passar Não sei, ó Ih, tem uma mosca aí Tá atacando Toquinho? Pode atacar não, né, mosca A gente tá Toquinho, né, Luque E você não faz nada, Luque Pega a mosca, Luque Vai, o seu Luque tá baixando Só pra ele, Luque Ele tá bebendo água pra mãozinha Não, pai, eu quero ir beber Ô, Luque, Luque, não, Luque Tá acabando com a nossa experiência, Luque Só pra ele, Luque De novo, né, Toquinho O Luque quase que acaba com a nossa experiência Mas é que o azul tá passando, ó O azul tá chegando lá no outro copo Será que vai demorar muito? Eu acho que já chegou Já chegou Acho que vai demorar muito, hein Mamis Fingas Olha, tô com a lupa Copa lida Tire, tire, tire Por que eu acho que tá rindo? Por quê? Galerinha, eu acho que a nossa experiência não deu certo Vai demorar muito Já tá demorando muito, né, Toquinho? E não temos paciência Então, se a água não quer mudar de cor de um jeito Vamos mudá-la de outro jeito, né? Né, cientista, Toquinho? Então vamos usar a nossa mágica Vamos fazer uma mágica assim, ó Colocar a água Pode colocar, Toquinho Pode colocar nos corantes aí Qual a cor que você quiser Pode colocar aí nos copos Agora a nossa experiência vai dar certo De um jeito ou de outro Isso, o que cor é essa aí? Verde? Verde Ah, vai ficar legal, hein Outro amarelo Outro amarelo? Não, esse daqui é Amarelo do lado amarelo Vamos colocar outra cor Aqui, ó Coloca aqui Ah, esse aqui é o laranja, né Esse aqui vai ser o amarelo agora Isso Rosa 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 É vermelho? Parece vermelho, né Mas é rosa É o vermelho Não, se der é o rosa E falta mais um Falta o último aqui Pra mudar de cor O branco Isso, vamos colocar o branco Preto Agora vamos dar uma mexidinha Amarelo Amarelo Ih, falta mais um No verde Falta aquele lá, Tuquim Esse daqui, ó Escorre outra cor Ó a última cor Bota o branco aqui, ó Dá uma mexidinha Isso, uma mexidinha Pronto Pronto As nossas águas mudaram de cor Cor legal, né Colorido Azul Marro 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 Verde Laranja Amarelo Amarelo Roxo Rocha Rocha Vermelho Vermelho Verde Verde E feiti Agora, Luque, você pode beber sua água tranquila Vai escolher qual cor Azul Maluque Você está fazendo uma bagunça E aí Ih, ele vai beber mesmo É água com corante comestível Não faz mal pra ele Você gostou da água azul, hein, Tuquim Será que ele vai escolher outra água? Eu gostei, é como é? Será? Ele gosta de azul Vai beber outra, será? Olha quem fez Tô terminando de beber Ele vai beber tudo? Sim Vamos chamar o Veidinho Pra ajudar ele Pronto, eu fui aí pra ele Se você quiser algumas, dez Bebe aí o Veidinho Pode beber Ele vai escolher outro copo, hein Agora é o Veidinho É marrom, toma Não tem, não Isso eu tenho E aí, ele vai escolher o outro, hein, Tuquim Escolhe Qual que você quer Marrom? Ele vai escolher o marrom, hein Prefere o azul Ih, vai escolher o branco Agora Prefere água azul, hein Bebe 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 E aí, Luque Vou beber mais água, não? Toma, toma, toma Toma, toma Toma, galerinha Essa foi a nossa experiência Nossa experiência Da água colorida Da água colorida Que muda de cor no copo Muda de cor do copo Toma, galerinha Vamos ficando por aqui E vamos dar água E também bebendo Deitadinho Tchau, galerinha Escreve o canal Daquem sonha E os seus amigos Tu e o Luque Tchau Tchau, galerinha Tchau, galerinha Dá tchau, Luque Tchau, Luque Dá tchau pra galerinha, Luque Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau Tchau, galerinha Tchau, galerinha Obrigado.